E das cidades que estão entre as 100 mais ricas do Brasil, em números gerais, Santa Catarina tem 11, cara, 11, 11 cidades. O município mais pobre do Brasil é Ipixuna, no Pará, e a renda média lá, meu Deus do céu, a renda média lá é de R$ 71,00 por mês, cara. Fala, galera! Jonathan aqui, motorista por aplicativos UBI99 aqui em Santa Catarina, mais precisamente aqui em Blumenau. E hoje eu quero divulgar para você esses dados que saíram do forno recentemente e que é uma ótima notícia para quem mora aqui em Santa Catarina. E para você que pretende vir em Santa Catarina, é um norte, é um balizador ali para você escolher qual a melhor cidade daqui de Santa Catarina para você vir. E do que eu estou falando? Eu estou falando da pesquisa da FGV que mede quais as cidades mais ricas do Brasil e quais as mais pobres também. No final desse vídeo eu vou falar para você quais são as cidades mais pobres. Mas agora eu quero falar primeiramente da cidade de Blumenau, a cidade que eu moro, essa cidade maravilhosa. Quero te falar os dados daqui e te dizer o que que traz, cara. Tanta alegria de eu poder transmitir isso para vocês, falar isso para vocês. Porque, cara, é de sentir orgulho dessa cidade, é de sentir orgulho de morar em Santa Catarina. Apesar de não ser nativo de Santa Catarina, eu me sinto muito feliz, me sinto muito feliz, me sinto em casa de morar aqui. E, cara, esses índices, essa pesquisa da FGV mostra o porquê que Santa Catarina é um estado próspero, que é um estado que você tem tudo para crescer, tudo para ser bem sucedido aqui. E eu quero mostrar para você essa pesquisa que vai te dar um estalo aí na tua mente e vai te fazer você ficar mais disposto a mudar o mais rápido possível aqui para Santa Catarina, para qualquer uma dessas cidades, que são várias, tá? Às vezes não estão nessa lista, mas são cidades maravilhosas e eu vou falar para você agora. Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero falar para você de Blumenau. Blumenau, das cidades que têm mais de 50 mil habitantes, ela está em 36º lugar geral dessas cidades que têm mais de 50 mil habitantes. E no ranking de todas as cidades do Brasil, Blumenau está em 57º lugar. É o número 57 de todas as cidades, as cidades mais ricas do Brasil, Blumenau está em 57º lugar. E Santa Catarina tem 11, 11 cidades entre as 100 mais ricas. Fica comigo aí até o final desse vídeo que você vai ficar super empolgado e você vai ficar muito disposto a mudar, a fazer essa mudança brusca, mas que vai fazer muita diferença para a sua vida, para a vida da sua família. E, cara, por que eu falo isso tão empolgado? Porque a gente consegue ver, cara, a prosperidade desse lugar. Você passa nas ruas e percebe a diferença, sabe? Você percebe a prosperidade, você percebe a pujança do lugar, sabe? Você vê as pessoas felizes porque estão morando em uma cidade que realmente devolve aquele suor que você gasta. Então, vamos lá. Só alguns dados aqui para você ficar mais empolgado. 26,62% dos cidadãos blumenauenses declararam imposto de renda em 2020. Esses dados aqui que eu estou passando para você é da pesquisa... Só falar direitinho aqui para você não se perder. É o Mapa da Riqueza, a pesquisa da FGV. Eles levaram em conta os dados do imposto de renda e da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Ela é uma pesquisa que é contínua e desde 2020 para cá eles vêm fazendo essa pesquisa para mostrar para vocês quais as melhores, quais as cidades mais ricas e qual a desigualdade no Brasil. Então, eles chegaram a essa conclusão de que a classe que mais perdeu durante a pandemia foi a classe média. E, cara, infelizmente, muitas cidades do Brasil caíram na posição de cidades mais ricas e algumas deram uma melhorada. E Santa Catarina foi um dos estados que mais teve melhoria nesse índice. E eu quero te falar agora o valor da renda média por cidadão aqui de Blumenau. Vamos lá, vamos ver. A renda média do cidadão que mora em Blumenau é R$ 2.269,16. Já para os cidadãos que pagam o imposto de renda é R$ 5.336,67. Olha só a média de renda dessas pessoas. Então, cara, é uma cidade muito próspera. Cara, R$ 2.269,16. Um cidadão que não paga imposto de renda é a média que o cidadão aqui ganha. Claro que tem gente que ganha menos, mas essa é a média geral. Se distribuir o produto interno bruto, a riqueza bruta daqui de Santa Catarina, daqui de Blumenau, vai dar R$ 2.269 para as pessoas que não pagam imposto de renda. Você chega aqui, você percebe que essa cidade é uma cidade próspera, que é uma cidade de pessoas que têm condições, né? E você vê isso na rua, cara, sabe? Nos índices de educação, nos índices de emprego, nos índices de violência, que são baixíssimos. Então, assim, cara, se você está pensando em mudar para Santa Catarina e ainda não tinha uma ideia de qual cidade você escolher, Blumenau é uma das melhores de Santa Catarina. Tem melhores? Calma, fica comigo aí até o final. Mas antes eu queria te falar que eu estou com um grupo de uma ação para ajudar esse canal aqui a melhorar, a levar mais informações para você, para mostrar as cidades daqui de Santa Catarina, os bairros de Blumenau e também conhecer pessoas novas. Então, eu vou deixar o link dessa ação entre amigos aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você quiser participar, são 200 cotas no valor de R$ 2,50 cada. Você pode ganhar R$ 400,00 no final, quando fechar essa cota, todas essas cotas. E você pode ganhar R$ 400,00 participando com apenas R$ 2,50. Eu vou deixar o link aí embaixo e lá eu explico para você como você participar. Das cinco cidades mais ricas do Brasil, das que tem mais de 50 mil habitantes, Blumenau não está lá, mas Santa Catarina está em quarto lugar, ali com a cidade de Florianópolis. Eu vou te falar agora o ranking das cinco melhores das cidades que tem mais de 50 mil habitantes. A mais rica, que está em primeiro lugar, é a Nova Lima, em Minas Gerais. A que está em segundo lugar é Santana da Parnaíba, em São Paulo. Em terceiro lugar, São Caetano do Sul, em São Paulo. Em quarto lugar, a capital de Santa Catarina, Florianópolis. E em quinto lugar, está a cidade de Niterói. Essas são as cinco mais ricas, com mais de 50 mil habitantes. E das cidades que estão entre as 100 mais ricas do Brasil, em números gerais, Santa Catarina tem 11, cara. 11, 11 cidades. Eu vou te falar agora quais são essas cidades. Vamos lá, vamos ficar empolgados, vamos ficar felizes aqui com esses números. Das cidades mais ricas do Brasil, está Balneário Camboriú, em 16º lugar geral. Jaraguá do Sul, a cidade aí da minha amiga Gleice Kelly, ela ficou em 31º lugar. Caramba! E Itapema está em 54º lugar. Em 57º, a nossa maravilhosa Blumenau. E em 60º lugar, está Chapecó, aí no oeste daqui de Santa Catarina. Das cidades aqui, dali da Grande Florianópolis, está São José, em 67º lugar. Concórdia, em 72º, em 72º. Rio do Sul está em 73º, no ranking, na lista geral. Itajaí, ocupa ali a 75ª posição. Brusque está no número 85, né? A 85ª cidade mais rica do Brasil. E Tubarão, em 89º lugar do ranking geral. E eu só esqueci de falar que, na verdade, não são 11 cidades, são 12 cidades. Porque Florianópolis está em 6º lugar no ranking geral. Florianópolis está em 6º lugar, sendo que Florianópolis é a cidade com maior renda per capita. Maior renda geral de todas as cidades do Brasil. Florianópolis é a cidade que tem a maior renda por cidadão. E, em 2º lugar, é a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então, isso aí são os dados da FGV. Eu vou deixar o link dessa matéria aí na descrição do vídeo, junto com o link do meu grupo de WhatsApp da Ação, para ajudar esse canal aqui a crescer. E eu queria deixar um abraço especial aí para o meu amigo Felipe Soares, de Recife, Pernambuco. Um abração, Felipe. Que Deus abençoe sua família, sua casa. Prospere seus caminhos aí. Que você consiga alcançar seu objetivo o mais rápido possível. E que a gente possa se encontrar aqui por Santa Catarina. Desde já, eu quero agradecer a todos vocês que fazem parte desse canal. Todos os inscritos, você que comenta, você que compartilha, você que clica aí no like. Muito obrigado. Vocês fazem a diferença aqui na minha vida. E eu fico muito grato por todos vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos nós. E agora, infelizmente, um dado muito triste sobre as cidades mais pobres, os municípios e as capitais mais pobres do Brasil. Dos municípios com menores rendas médias, estão concentrados no norte e no nordeste. O município mais pobre do Brasil é Ipichuna, no Pará. E a renda média lá, meu Deus do céu. A renda média lá é de R$ 71,00 por mês, cara. R$ 71,00 por mês, velho. Essa é a pior colocação do ranking das cidades com mais de 50 mil habitantes. Em segundo lugar, está Viseu, no Pará. E Granja, Ceará, Buíque, Pernambuco, Vagem Grande, no Maranhão e Rurópolis, no Pará. Essas aí são as mais pobres. E a capital do Brasil com menor renda média é Macapá. Minha querida Macapá está com a menor renda média das cidades que têm mais de 50 mil habitantes. E a renda média lá é R$ 980,00 por mês. É muito triste falar isso, galera, mas é realidade. Em segundo lugar, está Manaus, no Amazonas, das capitais. Rio Branco, no Acre. Boa Vista, em Roraima. E Porto Velho, em Rondônia. E, para fechar a lista das capitais mais pobres do Brasil, está Maceió, em Alagoas. Então, é triste falar isso, mas, infelizmente, é o que o Brasil mostra. Uma disparidade enorme. Diferenças gritantes. De Blumenau, aqui, R$ 2.600 e alguma coisa, a renda média, para Macapá, que é uma capital, R$ 980,00 por mês. É uma diferença enorme. Eu espero que isso mude, que isso chegue a mudar o mais rápido possível. Que nós possamos ter igualdade na renda média nacional. E que Deus abençoe o Brasil e que mude essa realidade. Mas, eu fico feliz por saber que eu moro num lugar que é próspero. e eu consigo ver essa prosperidade, porque aqui as pessoas trabalham demais, galera. Rala, rala muito. E é essa que é a diferença. E é isso aí. No mais, muito obrigado por você que veio até aqui. Valeu! E é isso aí.